crime em família na cidade de Durandé é aqui na região leste mineira um homem de 54 anos ele foi preso suspeito de matar o irmão dele de 44 anos nesse fim de semana o caso foi registrado no bairro Santa Edviges e o Miguel Brás está chegando com detalhes esse crime terrível de Durandé Miguel, Miguel, eu não tenho palavras mas que coisa horrorosa que passou essa família de Durandé e o Miguel, bom dia pra você amiga, excelente semana pra gente Ei Nico, bom dia pra você, bom dia a todos que estão conosco pelo Balanço Geral uma semana abençoada pra todos nós pois bem, antes de irmos à informação só vou relembrar uma coisa que você sempre diz aqui no Balanço Geral porque antes tudo se resolvia com diálogo mas infelizmente até na família agora tudo se resolve com agressão pois bem, a vítima deste caso é Reginaldo Pedro de Oliveira de 44 anos este caso aconteceu no último sábado no bairro Santa Edviges na cidade de Durandé de acordo com a polícia militar os dois irmãos já tinham um desentendimento antigo porém, no sábado à tarde eles tiveram outra discussão com isso, o principal suspeito de 54 anos pegou um pedaço de pau e agrediu o irmão de 44 alguns populares socorreram Reginaldo para um posto municipal para um posto de saúde municipal mas o homem morreu durante atendimento a polícia então levantou outras informações e o suspeito foi encontrado na casa dele portanto, todas as providências foram tomadas e o homem foi encaminhado para a delegacia de polícia civil é um caso lamentável na cidade de Durandé que é uma cidade que segundo o IBGE tem cerca de 7.800 habitantes então, é uma localidade que todo mundo conhece todo mundo, mas infelizmente uma situação como essa um crime como esse assusta a população Nico, e ainda em tempo desejar a você um feliz dia do jornalista que foi celebrado ontem a todos os jornalistas do Grupo Leste de Comunicação Nico muito bem feita a homenagem certamente deve estar vindo aí no decorrer do jornal outras menções, o dia do jornalismo comemorado ontem, estava lendo sobre esse esse dia, até fiz uma postagem lá obrigado viu Miguel, pela lembrança é de fato e de direito agora eu sou cumprimentado assim e parabéns a você também pela brilhante conduta como jornalista trazendo essas notícias por vezes aborrecidas, né Miguel? mas faz parte faz parte aqui da nossa missão informar, entreter e no meio desse desse meandro aí de informar a gente está aqui falando de tragédia de um irmão que mata outro irmão em Durandé mas você acabou de me citar aí, né? é o que eu falo aqui vou repetir Miguel acabou de lembrar aqui vou repetir não tem mais diálogo Miguel? não tem você pode ter divergência com o seu irmão? não tem problema você ter divergência com o seu irmão? você pode ter até do ponto de vista da palavra desentendimento você pode ter até um desentendimento de um posicionamento de uma coisa que ele fez e você não gostou de uma coisa relacionada a mamãe, o papai, a família mas daí partir pra pedaço de pau espancar o irmão até a morte aí não aí já aí já complicou obrigado viu Miguel